Olha essa lâmpada aqui, que solta. Gente, eu achei o máximo, né? Ela é carregável e eu tive que comprar outra porque, cara, eu adorei, gente, eu pensei que não fosse gostar não e quando chegou, eu acho que eu comprei maior, né? Mas tudo bem, mas quando chegou eu falei, cara, que lâmpada útil, sabe por quê? Porque, por exemplo, deixa eu dar um de zoom aqui, ó, vamos supor que eu preciso de energia, acabou a luz da casa, como ela é carregável e ela tá aqui assim, ó, eu posso simplesmente desconectar isso aqui e levar pra uma cozinha, pra comer alguma coisa e tal. Eu pensei nisso, né, gente? Aí poupar a bateria do celular. Mas vamos lá, como é? Eu vou abrir a outra embalagem lá pra vocês verem, mas olha só. Aqui, ó, eu colei uma imã e aqui uma outra imã e aqui eu colei a imã também, outra imã. Na verdade, acho que é um ferrinho, né? Os dois aqui são imãs e dois são ferrinhos. Aí eu colo e descolo. Aí, aqui tem a entrada de carregamento, ó, pra carregar e aqui liga, desliga. Aí, deixa eu mostrar aqui, ó, isso pode colocar em cozinha, banheiro, qualquer canto, hein, gente? Olha isso, ó, desligou, ligou, tá vendo? Aí tem uma coisa que falou que era de presença, eu não percebi nada disso, não, né? Nunca testei isso, não, nem sei. Talvez seja dois aqui, que eu só uso essa primeira aqui, na hora que eu posto pra próxima, eu não sei. Talvez seja essa, será? Não sei. Quer dar uma piscadinha, né? Nunca testei outras funções, né? Deixa eu ver. Deu três piscadinhas, será que é? Tipo, apaga depois de um tempo e depois acende? Não sei. Porque eu acendo mais, né? Enfim. Vamos abrir aqui pra gente ver como chegou e vamos colar isso aqui? Olha só, essa aqui, tá, gente? A gente tem, na internet, tipo, tem muitos vendedores que vendem a mesma lâmpada, umas mais baratas, outras um pouquinho mais caras, mas é igual, porque eu comprei aquela em um vendedor, essa aqui em outra, justamente por essa tá mais barata. Então, assim, é só olhar o tamanho, né? Esse aqui eu acho que é o tamanho... Não lembro. Eu coloco aí no vídeo, se eu não achar aqui. Deixa eu ver... Não lembro. Não lembro. Tem umas infus aí, ó. Ah, gente, o jeito de carregar. Eu carrego com... É... Como fala? Carregador portátil. Eu conecto. Vem um cabinho, que eu vou mostrar aqui agora. Olha aí. O que que vem, ó? Vem a lâmpada, esse cabinho aí, ó. Tá? Então, chega dessa forma aí, ó. Olha aqui. Igual lá, né? Aí, chegou aqui, uma pra colar. Vem duas assim, ó. Duas e minhas e dois ferrinhos. Que aí você cola isso aqui na... Ou ao contrário, se você quiser também, né? Mas aí você cola isso aqui lá na superfície. Onde você vai querer pregar ela, isso aqui na lâmpada. E isso aqui é pra carregar, ó. Colocou aqui, plugou um carregador e portátil. Tá de boa. Então, vamos lá. Vou colar aqui, ó. Pra vocês verem. É só tirar a fitinha aqui, ó. Olha que eu tô com uma mão só, hein, filho. Olha só. Tirando aqui o primeiro. Olha, cola bastante, ó. Aí eu coloco... Não aqui, né, gente? Aqui é a cento. Tem que ser na parte de trás aqui, ó. Tá? Aí eu vou colocar aqui, mais ou menos, ó. Ela encaixa bem no centro. Esse aqui, não, gente. Se eu for colocar esse aqui, encaixa também. Enfim. Vou colocar esse aqui. Coloquei. Agora eu faço o quê? Faço a mesma coisa com o outro. Tiro aqui a partezinha branca, né? Aí, ó. Vou colar nesse lado de cá, ó. Mais ou menos de onde que eu coloquei o outro, né? E agora, sabe o que eu faço? Gente, é muito fácil. Olha isso. Eu vou tirar a partezinha desse aqui. Olha aqui, ó. Tirei. E vou colar aqui em cima, ó. Colei. Certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Aí, tirei. Colei aqui. Com a partezinha branca pra cima, tá, gente? Por favor. Vai estragar o negócio. Agora, você vai pegar aqui, ó. Eu vou colocar aqui nos uncinhos, né? Eu vou... Se a superfície aqui estiver suja, você limpa. Olha aqui, ó. Eu vou mirar aqui, ó. No meio certinho que eu quero. Tá? Ah, é aqui que eu quero. Aí, você vai aperto pra cima, ó. Já que já tá com a cola pra cima, ó. Que vai ficar no ponto certinho. Aí, no meu caso aqui... Eu acho que tá assim, né? Deixa eu ver. Peraí de perto aqui. Viu? Não precisa nem de ficar medindo. É só colar atrás. Pronto, agora eu posso acender. Olha aí. Que belezura, gente. E é só isso, hein? Que é o diferencial e tanto. Porque, olha só, gente. Esse armário aqui... Ele tava sem iluminação de nada, né? Olha, ele ficava assim. Agora, ó. Olha o chunk da... Só uma observação, gente. Tem um plástico aqui, ó. Tá meio que tá azul. Preciso de mostrar. Ele solta, ó. Tá vendo aqui? Mas pode deixar ele cinza assim, ó. Outra observação, gente. Às vezes você pode falar assim. Nossa, o meu chegou arranhado. Mas é porque tem uma película aqui, ó. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma